Olá, seriadores! Tudo bem com vocês? Uma das séries mais explosivas da atualidade está voltando com sua última temporada. Neste vídeo, eu vou te contar curiosidades sobre a série Jack Ryan. Eu sou o Márcio e esse é o Curiosidades em Série. Neste vídeo, eu vou te contar mais curiosidades sobre a série Jack Ryan, que está voltando para o Prime Video, para sua quarta e última temporada. A série é inspirada do personagem Jack Ryan, que foi criado por Tom Clancy numa linha literária lançada em 1984, que teve um dos grandes destaques nos seus livros, uma obra chamada Caçada a Outubro Vermelho. E desde então, o personagem já foi adaptado diversas vezes em diversas mídias, entre elas, várias adaptações para o cinema. E que aqui a gente pode destacar uma das mais famosas, é uma obra que foi lançada em 2014, um filme chamado Operação Sombra, Jack Ryan, que ganhou bastante notoriedade entre o público. Para garantir cenas de ação bastante realistas, que tenham grande conexão com a realidade, a produção da série contratou um cara que é bastante famoso por trabalhar bastante com séries e filmes bastante explosivos, um cara que sabe bem lidar com esse tipo de situação. É o diretor de cinema chamado Michael Bay, ele que já foi responsável por alguns filmes da franquia Transformers e também pela série The Last Ship, que por sua vez, ele não embarcou nessa jornada sozinho. Ele contratou um militar chamado Kevin Kent, que para ajudar ele a trazer as cenas de ação cada vez com mais veracidade, ficasse bem mais próxima do mundo real. Em um determinado episódio da série, a gente pode ver uma referência a um dos filmes que retrataram a história de Jack Ryan. No episódio em questão, o Ryan e o Greer estão discutindo como eles podem fazer para acessar o celular de um suspeito. E o Greer dá a ideia de utilizar a data de nascimento do proprietário daquele celular. Aí que está, uma conversa semelhante aconteceu no filme de 1984, chamado Perigo Real, que também foi inspirado no Jack Ryan de Tom Clancy. E aqui a gente vê o Jack Ryan e mais três aliados tentando descobrir como eles podem fazer para conseguir acessar uma conta privada. A produção da série foi bastante ousada, tudo porque eles conseguiram uma locação bastante peculiar para gravar uma das suas cenas. Um lugar que é nada mais, nada menos do que a sede da CIA, o órgão secreto de segurança dos Estados Unidos. A CIA já liberou em alguns momentos que outras produções gravassem nas suas propriedades em algumas cenas, mas no prédio em questão, em que uma cena de Jack Ryan foi gravada, a CIA jamais tinha liberado para que outras produções conseguissem gravar naquele lugar. E ali a gente tem uma prova de que Jack Ryan consegue tudo, até mesmo na sua equipe de produção. Atualmente a série conta com o ator John Krasinski interpretando o personagem Jack Ryan. Isso faz dele o quinto ator a interpretar o personagem. Antes dele, já interpretaram o Jack Ryan nos cinemas, o ator Alec Baldwin, Harrison Ford, Ben Affleck e o Chris Pine. A versão do Ben Affleck, chamado A Sombra de Todos os Medos, de 2002, é a adaptação que teve a pior recepção pelo público. Já, por outro lado, o filme A Caçada Outubro Vermelho, de 1990, e foi interpretado pelo ator Alec Baldwin, é a produção com a maior bilheteria e melhor recepção do público e da crítica. E o John Krasinski, além de interpretar aqui o protagonista Jack Ryan, ele também está envolvido na produção executiva da série. Diversos países serviram de locação para muitas das cenas que são mostradas na série, como nos Estados Unidos, na Rússia, na Croácia, na França e no Marrocos. Mas o em questão chamou bastante a atenção. Tudo porque, num determinado episódio da segunda temporada, as cenas que se dizem passar na Venezuela, na verdade, não foram filmadas na Venezuela. Foram filmadas na Colômbia, na capital, Bogotá. Entre a segunda e a terceira temporada, a gente teve um tempo bem grande de espera. Foram quase dois anos ali, aguardando notícias se a série teria uma nova temporada ou não. Mas a boa notícia é que a quarta temporada não esperou tanto tempo assim para ser lançada. Mas a má notícia para quem ama a série é que vai ser a última série. Então, vai estar chegando na próxima sexta-feira do Prime Video, e vai ser a temporada final de Jack Ryan, que esperamos um grande final. E, além disso, um spin-off está sendo preparado do universo de Jack Ryan. Ele vai ser protagonizado pelo Michael Penha, interpretando o personagem Jim Chavez, ainda sem muitos detalhes sobre como será a história da série, e muito menos como será o seu lançamento. As três primeiras temporadas de Jack Ryan estão disponíveis no Prime Video, dia quarta, e está chegando na próxima sexta-feira para você maratonar tudo de uma vez, se você ainda não assistiu. E se você já gosta da série, conta aqui nos comentários o que você acha dela. Não esquece de dar uma passadinha lá no Instagram para não perder nenhuma novidade, nenhuma curiosidade da sua série favorita. Já deixa seu like nesse vídeo, se inscreve no canal se ainda não se inscreveu, e nos vemos em breve, no próximo vídeo.